O que fizeram aqui? Botei o lixo aqui pra o carro do lixo pegar, mas aí as pessoas vêm de noite e fazem isso aqui, ó. Eu vou ter que arrumar, tá na porta da frente da casa. Nós vamos ali comprar uma panelada. Aí eu vou filmar pra vocês o caminho da panelada. Como é uma paneladinha, né? Quem é nordestino sabe quanto é bom. A panelada gostosa. Construção. Mostra um pouco do movimento da rua onde eu moro. Toda a borracha. É assim, o solzão tá quente. Quente. Porque aqui foi uma panelada, né? Vamos atrás de uma paneladinha, porque é bom o caldinho. Vou mostrar o movimento pra vocês. meu celular não tá muito bom, gente, pra filmar, gente, mais ou menos, né? Porque ele tá travando direto. E eu quero que vocês me seguem, me dêem uma força, né? Compartilha os meus vídeos. Deixa o seu coraçãozinho, seu like, né? E aí, dando uma forcinha pra gente. Nós estamos fazendo uma caminhadinha aqui. O solzinho tá quente, 12 horas. Nós vamos, né? E o público vê que tudo é real. Luta, dificuldades, problemas. A gente vai, no quanto a vida é esperança. Todos nós. E aí, um beijinho, beijinho. Daqui a pouco eu filmo mais pra vocês. Aqui, acho que é de fazer sofá, né? Vamos passar por aqui. Não é assim, a velha não é que é, né? Todos os dias, o pessoal, isso corre demais. Ali, uma senhorinha pensando na vida. Então, a gente falou do sapacete. Qual? Falou o que, amor? O que ele falou? Da oficina, do abaixado. O que ele falou?